E aí, uma coisa curiosa aqui, tá? Se... Olha só, hein. CEO de empresa que analisará a arbitragem no campeonato carioca diz sobre manipulação no Brasileirão. Hum... 99% convencidos. Olha aqui, ó. Caralho! Falou que o juizão tá metendo... This is Corruption, this is a death! E segundo eles, o Galo é o campeão brasileiro, velho. É claro que ele tem que revisar a Tomorrow Morning? Ó. CEO da Good Game, o francês Thierry Hassan Ali... Ah, não, eu já não gosto. Ele conversou com o UGE sobre o trabalho da empresa e seus objetivos em parceria com a Fergie. Aham. E espera estender para o restante do Brasil. Ele não só espera melhorar o trabalho de arbitragem no Brasil, como também de identificar jogos manipulados, que é o tema original do fundador. Aí ele fala aqui, ó. Temos muitos clientes, federações, clubes, serviços de investigação policial e de justiça também em casa de aposta. Para a casa de aposta, monitorando partidas de competição na Brasil, África, Oeste e América do Sul, sobre algumas partidas do Brasileirão, baseadas em nossas ferramentas, tecnologias e soluções, estamos 99% convencidos que alguns jogos foram manipulados. Mas essa foi a empresa que fez o dossiê do Texto. É. É, e quem disse que não? Então, não. Não. Não, disse que sim. Ah, disse que sim. Então, resumindo, o Botafogo é campeão moral? Não, né? Moral nenhuma, né? Moral nenhuma, né? Nossa, ele é muito maldoso. Olha só. Cara, tá fibra de onde mesmo, né? Cara, tô amarelo pra você. Porque assim, se houve manipulação pra alguém ganhar, então tá dizendo que foi pro Palmeiras ganhar. This is corruption. This is a death. Mas aí não tem o sistema. Então, campeão do... É verdade. Ou é sistema, ou não é. Mas eu vou dizer, então... Aí, digamos que foi pro Palmeiras ser campeão, tá? Essa loucura aqui, eu não acho, tá? Não, mas o Botafogo é eu ser. Independente de quem fosse. Ele falou que... Que liga. Pra isso, galera. Que 90% de chance de ter acontecido. Então, o porcento que falta é as provas? Pode ser. Porque assim, se não for o Palmeiras, aí seria o Grêmio, o Flamengo, o Galo... Aí depois, o Botafogo, né, galera? Vamos lá. Porque se o Botafogo tivesse ficado em segundo... Mas nem isso. Não, mas aí o corruption tava rolando antes do Botafogo. Corruption tava rolando antes do Botafogo. Exato, né? Então tá aí. Aí é difícil, né? Então, é pro Big Phil ser campeão brasileiro. A realidade é essa, né? Então, assim, tem muito aí... Bom, é isso aí, né? Só atrocidades nessa mesa, eu escuto, cara. Vai lá, vai, lê aí. Vai mijar, cara. Da víbora. Lê aí esses canalhas do chat. Só fala... Ó, quer ver? Primeiro vai ser uma abobrinha absurda, vai. Matheus Ferreira mandou 10 e disse... Os Coringas do Carpini bem forte. Falando? Eu nunca erro, cara. Ó. Estou confiante que vamos fazer um bom jogo na Recopa contra o Varmeiras. Afinetou. Empatou ontem, mas merecia ter perdido para o Todo-Poderoso o Novo Horizontino. Grande. Deu um apavoro, tá? A gente vai falar depois. Deu um apavoro no Parmeiras. O KNO mandou 5 aqui e falou... Crois. Fala aí, cara. Já que tá chamando o Augusto Melo de papai... Meu Deus que me livre. Aliás, vamos falar disso já, já. Seria ele o Sugar Daddy da Fiel? Deus que me livre. Pediu, comprou. Olha a vergonha, né, cara? Que alguns torcedores passam. Puta que pariu. Papai. Teve isso, teve isso. Vou te falar o que é papai. Olha, vai. Manda um babai pra ele grandão. É, vou mandar um papaizão pra você. O Matheus Alencar... Chupetinho e mamadeira. Caralho, cara. O nosso Rodriguinho tá aqui mais. Vai, manda essa porra aí. O Matheus Alencar mandou assim e falou aqui, ó... Corinthians tá fechando um novo patrocinador. A casa de apostas to PayPal. Tão falando que é pra colocar a mão na... E tu viu? Não, mas é real isso. E tu viu que o garoto propaganda era o cross? É real? Se fudeu, cara. Vai. Vai. Como é que pode? Não, só tem lixo. Vai. O Michael Ribeiro mandou quatro... Virou mesmo pelo quarto mês. Falou... Copa Mickey é menor que o Interclasse aqui do Brasil. Não, peraí. Como assim? Copa Mickey é mais o quê? Menor que o Interclasse aqui do Brasil. Verdade. Concordo. Depende de qual escola. Depende de qual escola. Você tem um ponto. Tem escola que o Interclasse é fortíssimo. Não, e quando é Interescolas, aí é... Aí é pior. Porque aí você tá falando da integridade de um todo. Exato. Interescolas é pica. Se bobear, talvez seja o campeonato mais disputado do mundo. O Interescolas? É. É, porque, por exemplo, o Inter da escola é você contra as outras salas. É, exato. E aí é vida ou morte, irmão. Então é meio que um estadual. Exato. É meio que um estadual. É um estadual. O Interescolas é um brasileirão, né? Não, é um estadual. O Interescolas é exatamente um brasileirão. Só que o problema é que quando você tá no Interclasse de colégio mesmo, né? Na classe em si. A, B, C, D, E. Cara, tu tá ali ainda contra os amigos e tal. Agora, quando você tá contra as escolas... Não, é guerra. É guerra. Na minha escola tinha o Interclasse, mas tinha também o Interclubes que você podia jogar com outras salas. Montava o grupinho. Ah, a minha também. Aí era forte. A minha tinha o Limpia na escola e tinha o... Você podia fazer os times dos seus amigos e... A Limpia tinha também, mas era um saco. Não, a minha era pica. É, o Trimundial... Vai aí, lá vem, mano. Paguem o Fortaleza, viu, seus caloteiros da porra. Fica falando, paga o Fortaleza aí. Quiseram levar o Voivoda, tomaram um não e agora quer zoar os outros de pagador? É o Carpinismo. Paguem o Fortaleza, viu? É o Carpinismo. Falo mesmo. O Trimundial mandou cinco reais e falou que por cada pepa... Na verdade é um mundial só. Esses outros dois não valem. Porquitos, preparem um ombro que o papai vai amassar na Supercopa. Tá? Os tamparões estão bem confiantes na Supercopa, tá? Tá mesmo. É. Vamos lá. Agora trata de ganhar. Opa. O Taiguara mandou dois reais e falou que... Yuri Alberto, alegria nas pernas, lágrima nos olhos. Inclusive hoje tem informação sobre alegria nas pernas, hein? Vou trazer aí. O grande? É. Pequeno, né? O Himen Gótico mandou cinco. Himen Gótico. Caralho, que escroto, cara. Mandou cinco reais e falou... Meu Bottas estava todo reserva no último jogo. Ah, então por isso que ganhou. O Lion Locks mandou cinco aqui e falou... Vídeo especial de gols bizarros? Já sabíamos que o Yuri Bagre Alberto não vai estar em nenhum. Não, não fala mal do Yuri, não. O Yuri é pico. Ah, mas ele tá pegando no pé do cara. O Yuri só não é oficialmente o atacante do Hexa. Por quê? Porque a gente não vai ganhar o Hexa, né? Talvez, talvez. Mas por falta de oportunidade. Mas se trouxer o José Mourinho, o Special One, ainda tá tempo, hein, Edinaldo? Respeito do Rivas. Tô respeitando, cara. O que mais? É, deixa eu olhar aqui que tem mais pra cacete. O Arthur Costa mandou dez e disse... Boa tarde, senhores e Juninho. Boa tarde. Lá vem. Dessa mesa, por favor, assistam o final dos melhores momentos de Paysandu 1, Santa Rosa 0 e apreciem a qualidade de futebol apresentado aí. É o papão, né? Não tem jeito. Eu gosto do Paysandu. De futebol ruim, eu fico só com o meu clube mesmo, velho. Gustavo Gago mandou dois e falou que é mais uma assistência dos... Que babão. Ai, meu Deus do céu. Caralho, é o Rodriguinho do Paysandu, cara. Porra. Falou mais uma assistência do gênio Wellington Alves. Wellington Maldi. Ah, e aí o Matheus Alencar mandou cinco. Corre aí, galera. Corre aí, galera. Mandou cinco reais e falou... Manda essa mamadeira pra mim, John. Que isso, cara. Vem, safadinho. Deixa pra lá.